Você que sofre de queda de cabelo, de calvície, você sabe quais são os suplementos que não pode faltar de jeito nenhum nessa casa? Eu sempre falo pra vocês que uma série de fatores levam a questão de queda de cabelo, de calvície, alopecia endrogenética. Não é simplesmente tomar uma finasterida, passar uma noxidiva que vai resolver 100% dos problemas. Muitas mulheres também acabam tomando as vitaminas genéricas, pantogarp, food, make-up hair, que acaba não resolvendo a origem do problema. É muito, muito importante a gente saber que a calvície, a queda de cabelo, a alopecia endrogenética vai muito mais além. E aí que entram alguns suplementos que é muito importante você estar utilizando constantemente, você que sofre com esse problema. O primeiro suplemento da nossa lista aqui é o zinco. O zinco tem um papel muito importante, então, na proliferação das camadas mais externas da nossa pele. Principalmente pessoas que sofrem com doenças descamativas, psoríase, dermatite seborreica, que tem aquela descamação, aquele couro cabeludo que sai aquelas casquinhas. Aquilo ali nada mais é do que uma pele que está saindo muito antes do que deveria. Então o zinco ajuda a dar um amadurecimento daquela pele de maneira adequada, para fazer então com que ela simplesmente se solte no momento adequado. Além disso, o zinco ajuda a bloquear a produção da DHT. Já falei para vocês que a DHT é um hormônio ruim que vai gerar a queda de cabelo. E com isso também ele auxilia na produção de testosterona, fazendo realmente um hormônio que é bom para a nossa saúde. Também quem sofre com doenças autoimune, por exemplo, de quimplano pilar, alopecia areata, já foi demonstrado que o zinco é um reforçador do sistema imune. Cada vez mais a nossa alimentação está mais pobre, a gente não consome tantos nutrientes no dia a dia. Mesmo você que gosta de fazer uma dieta bastante balanceada, que come frutas, verduras, infelizmente devido a uma série de problemas agrotóxicos, de questão de esgotamento do sólido, essas frutas e verduras estão cada vez menos nutritivas. Então a gente não consegue, por vida e regra, absorver a quantidade ideal de zinco. E além disso, por ser um mineral, existem vários alimentos que a gente consome que podem competir na sua absorção. Por exemplo, se você toma café e consome alguma coisa com zinco, o café infelizmente impede a absorção. Existem também outros quelantes na natureza, que são substâncias que se conectam no zinco e não deixam o teu corpo absorver de maneira adequada. Por isso que um suplemento de maneira adequada é muito interessante para você que sofre com queda de cabelo e calvície. E não é à toa que a gente colocou o zinco na fórmula do YouPill, né? Então é bastante importante realmente estar consumindo. O segundo componente bastante importante para o cabelo estar se desenvolvendo e crescer de maneira adequada é que você forneça matéria-prima para o cabelo crescer. É impossível o teu corpo fazer um cabelo saudável, bonito e brilhante se você não fornece matéria-prima para ele. É igual você querer construir uma casa sem ter tijolos, sem ter massa. Mesma coisa o nosso corpo. Então o colágeno é muito importante que você esteja tomando. Mas não é simplesmente um colágeno desses que a gente vê por aí. Tem muito colágeno que o pessoal fala, ah, vou consumir gelatina, vou comprar qualquer um para a academia. Não, gente. Tem que ser primeiramente um colágeno que o teu corpo absorva. Já foi demonstrado aqui dos colágenos o melhor que existe é o verisol, que é um colágeno que tem uma alta absorção e muito importante que o corpo realmente consegue utilizar para melhorar as unhas, pele e cabelo. Segundo fator muito importante então num colágeno é você ter um ativador de colágeno. Não adianta simplesmente você consumir o colágeno e você não mandar o teu corpo utilizar aquele colágeno. Então existe um ativador muito importante em natureza chamado silício orgânico. O silício orgânico ele ativa a célula que é o fibroblasto a utilizar aquele colágeno. Então é por isso que nós desenvolvemos esse produto bem bacana que é o Superfood Colágeno, né? Para vocês aí, né? Não querendo fazer merchan, mas mostrando realmente um produto de qualidade que tem o ativador de colágeno e um colágeno de alta absorção. Então é muito, muito importante realmente quando você procurar um produto que você veja se tem esses componentes para ter o máximo de resultado no seu cabelo também. Terceiro suplemento da nossa listinha é vitamina B12. Você que não consome muitas carnes, você que é vegetariano, tem que tomar cuidado redobrado em relação à deficiência vitamina B12. Muitas pessoas têm problemas intestinais ou fizeram cirurgia bariátrica e também não absorvem vitamina B12 de maneira adequada. Ela é extremamente importante na proliferação de células e o nosso cabelo é uma célula que está sempre se proliferando. Então só para você ter uma ideia de como o cabelo se multiplica rápido, se prolifera tanto que quando a pessoa tem câncer e faz uma quimioterapia, o cabelo dela cai porque o remédio, digamos, se confunde, o quimioterápico se confunde o cabelo como se fosse um câncer que está se proliferando. Isso só pode acontecer se tiver então a presença da vitamina B12 que ela acaba aumentando o metabolismo da célula e também aumentando o tamanho dos núcleos fazendo com que a célula receba mais nutrientes. Então é muito, muito importante estar suplementando a vitamina B12. E também quando a pessoa faz essa dosagem da vitamina B12 às vezes ela olha lá e diz, ah, veio num patamar inferior, está tudo ok. Não, gente, é sempre interessante deixar a vitamina B12 num nível ideal para que o teu corpo tenha uma abundância e tenha bons resultados. Como eu falei para vocês, não adianta simplesmente tomar a finasterida e passar no cedil e achar que está resolvendo todos os problemas de queda de cabelo. Tem outras maneiras naturais, por exemplo, o sal palmeto já foi demonstrado que tem uma série de benefícios para a saúde do homem, bloqueando a DHT de maneira eficaz e até melhorando essa questão da libido e da parte da próstata. O sal palmeto ou serenoa réplica é utilizado aqui pelos índios americanos há muitos e muitos anos como um efeito benéfico nessa parte de queda de cabelo e calvície. Então é mais uma maneira que você pode estar complementando o seu tratamento capilar para ter mais resultados. E é claro que também não poderia faltar o sal palmeto lá no Youpil que a gente também acrescentou para ter o máximo de resultado. Outro suplemento que você precisa ter na sua casa se você sofre de queda de cabelo tanto homens quanto mulheres é o óleo de semente de abóbora, gente. Esse óleo é extremamente nutriente, ele tem uma série de vitaminas e minerais que são importantes para o cabelo e ele também tem um efeito antioxidante. Já falei para vocês a respeito do efeito inflamatório no cabelo, oxidante devido ao estresse, alimentação inadequada, sono inadequado. Então sempre que a gente usa o óleo de semente de abóbora ele ajuda a reduzir essa inflamação diretamente no couro cabeludo. Também o óleo de semente de abóbora ele tem o zinco e esse zinco ajuda realmente a repor a quantidade de zinco que geralmente a gente não tem então na nossa alimentação adequada. E é aí que entra esse suplemento então de maneira complementar com o zinco. E é claro que não podia faltar nessa lista aqui a vitamina D. Então a vitamina D é muito falada por aí, mas com o cabelo ela é extremamente importante. Você que tem aquele cabelinho aqui na região das entradas que não cresce, que não desenvolve. Isso acontece porque a fase anágena, a fase de crescimento do teu fio ela está muito curta. Então o cabelo ele está com uma programação, digamos assim, muito curta. Ele cresce um mês, dois meses e morre. E é aí que entra a vitamina D então para prolongar essa fase anágena. Fazer com que o cabelo cresça e fique bonito e saudável. Todo fio de cabelo deveria crescer pelo menos 70 centímetros. Já pensou? Ter um cabelão bem comprido, bem bonito. Infelizmente a gente sabe que isso é para poucos. Então se teu cabelo não está crescendo ou se você vê fios pequenininhos caindo, saiba que pode estar acontecendo esse encurtamento dessa fase anágena e um dos motivos é a deficiência de vitamina D. Então a vitamina D, por esse e por dezenas de outros motivos, é extremamente importante para você que tem problema de queda de cabelo e calvície. Claro que existem aí dezenas de outros suplementos, poderia ficar a tarde inteira falando para vocês, mas esses aqui, gente, não pode faltar da tua rotina, você que está com queda de cabelo ou você que tem calvície. Espero que tenha te ajudado então com mais informações bastante relevantes. Lembrando que tudo que a gente traz para vocês aqui é baseado em evidência científica. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos, estou sempre pesquisando as últimas novidades mundiais para vocês, tá bom? Já deixa teu like aí para incentivar realmente a gente a produzir muito conteúdo e qualidade para vocês. E também você que não é inscrito, se inscreva, que tenho certeza que você vai gostar de receber as novidades em primeira mão. Tá jóia? Lucas Sustinoni, diretamente aqui nos Estados Unidos. Um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri